Olá pessoal do Barra Velha, do Sarra Pena, navegando-se aqui ao projeto Nova Esperança aqui em Barra Velha com as crianças na escola, que Deus abençoe você, continue assistindo esse vídeo maravilhoso com essas crianças maravilhosas que estão aqui em Barra Velha na escola, que Deus abençoe a todos, obrigado pela contribuição do projeto Nova Esperança da Igreja Assembleia de Deus da Esperança Cristo, o pastor Claudinho e sua família, Deus abençoe agora um palhaço feliz, vai brincar um pouco com as crianças, valeu! Ah, já vai embora, né? Deus! Ah, já vai embora, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, Manoel, dá isso pra vir em casa. Olha, Mami! Oi, Alicia! Alicia! Alicia, vem! Deixa eu voltar. Ah, é mais bom, gente. Vai virar, dono. Abri, aí, vem! Vira, vem! Eu não sei o que elas estão fazendo aqui, a grande. Então, onde são isso aí? Não sei. De que sério vocês são? De que sério vocês são? De que sério vocês são? Então vai para o ginásio. 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 O que você faz? E quando o teu amor, o meu Deus é Tanto que é feliz, você pode querer Olha, olha, olha Olha aqui, olha Vamos lá 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 Vem, amor. 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 Vem, amor.